de nunca, porque eu vou falar para o certo, uma geração, gente, frágil, esse dia entrou uma menina no meu gabinete querendo morrer, falei, o que houve garotinho? Perdi meu celular, falei, garoto, vai embora daqui que você vai morrer aqui mesmo hoje, que eu conto tanta coisa, sim, um povo frágil, já notou? Quem aqui tem mais de 30? Olha só, essa turma mais nova está meio ruim, sabia? Tem medo de casar, medo de estudar, medo de ser feliz, medo disso, medo daquilo, não sabe o que vai fazer da vida? Nós só tínhamos medo de coisa perigosa, nós mais antigos, quais eram nossos medos? Mula sem cabeça, o velho do saco, mulher do algodão, saci, só coisa perigosa mesmo assim, que é uns troços que não tem como não ter medo. lembra quando nós ficávamos contando, história de fantasma ir na pracinha, e na hora de ir embora, os fantasma ir atrás de nós para casa? Hoje o menino de 10 anos, calça 45, parece filho do pé grande, a menina de 12 anos, deste tamanho, com os mamães deste tamanho, mas a cabeça de rolinha, gente, nós temos que colocar Deus nessa geração, é ou não é? Uma geração, gente, o senhor olha o jovem, assim ó, Esse dia um menino falou comigo, pastor, eu estou disperso, confuso, com as dores nas costas, o que é que eu tenho? Eu falei, um celular, esse é sintoma, de celular, vamos aproximar essa turma de Deus, ler a palavra do senhor, pegar a bíblia, pastor, eu leio e não entendo, você acha que eu entendo? Tem hora que eu, eu leio e não entendo nada, aí eu leio de novo, aí eu entendo menos, do que eu tinha entendido, uma vez antiga, e aí eu leio de novo, aí eu desculpo, eu não entendi nada, você quer ver? Lê o apocalipse, eu sei, de um garoto que falou comigo, pastor, vou fazer uma tatuagem, falei, vai fazer? Foi legal, porque Jesus tinha uma, falei, Jesus tinha uma tatuagem, falei, gente, eu estou lendo a bíblia não, está lá em apocalipse, e na coxa dele, está escrito, rei dos reis, senhor dos senhores, falei, aí eu falei, é por isso que você quer fazer? Ele falou, é, eu falei, mas vamos descrever tudo, para ficar bonito, não põe só não, põe assim, olho de fogo, cabelo branco, uma espada saindo da boca, por que você não põe tudo logo, os acessórios, o olho completo, aí ele falou, não dá para conversar com o senhor não, o senhor é muito esquisito, eu não tenho nada contra a tatuagem não, ok, só acho que a idade vai chegando, e fica feio, quando você não viu esse dia, eu vi uma senhora, com a flor, tinha sido uma flor, em algum momento da vida dela, tinha sido uma flor, é que jogaram o senhor da cáustica na flor, no pé da flor, aí o troço, gente, gente, nunca, 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 se teve tanto interesse, em ouvir a respeito de Deus, e quem é que vai fazer isso? Sou eu, e você, você do seu jeito, eu do meu, eu só sei pregar assim, eu não tenho outro jeito, eu já tentei, eu já tentei, ficar atrás do púlpito, sério, já botei gravata, já botei, tomei rivotril, eu já fiz de tudo, para tentar, mas é o meu, jeito, aí, esse dia, eu estava pregando, tinha um pessoal saindo, e eu falei, gente, o pessoal está indo embora, e aí, a minha cabeça falou assim, Cláudio, está tão bom, que eles vão chamar mais gente, e até para rejeição, eu já me preparei, e até para rejeição,